Coisa mais fácil é achar quem já teve o celular roubado. Estava vendendo banana. Aí o caba chegou, perguntou quanto era banana. Esse rapaz é R$ 3,00 a duas, ou duas por cinco. Eles pôr eu querer duas dúzias. Eu peguei, coloquei as duas dúzias na sacola da banana e dei pra ele. Aí disse, rapaz, agora eu não quero mais banana, agora eu quero o celular e o seu dinheiro. A boa notícia é que um projeto da Anatel, em parceria com as operadoras de telefonia e as secretarias estaduais de segurança pública pretende fechar o cerco contra a receptação de celulares roubados ou que não possuem procedência. É o celular legal. Esse projeto, ele visa justamente inibir a utilização de aparelhos não certificados que causam risco à saúde e segurança do consumidor e é em parceria também com as operadoras de telefonia, com os fabricantes e com as secretarias de segurança pública dos estados para coibir a utilização de aparelhos roubados, furtados e adulterados. Aqui em Goiás, a partir do dia 22 de fevereiro, quem for habilitar uma linha móvel em um aparelho de celular ilegal vai receber uma mensagem de SMS informando essa situação. 75 dias depois, o celular vai ser bloqueado pelas operadoras e não vai mais funcionar. Aparelho sem certificação é aquele que foi roubado, furtado ou é falsificado. Quem já tinha um celular em situação ilegal antes do dia 22 de fevereiro não muda nada, desde que não se habilite uma nova linha ou que o aparelho não tenha registro de roubo. Em caso de dúvidas, é só entrar na página celular legal. Lá, também é possível checar a situação do e-mail, uma espécie de chassi do aparelho, um código que é o único no mundo inteiro. Para saber qual é o e-mail do celular, é só discar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, que o número sai na hora. Mas para evitar qualquer contratempo e não ter o celular inutilizado, é só ter certeza da procedência do produto, antes de fechar negócio. O consumidor deve ficar atento ao adquirir aparelhos móveis, justamente pela procedência, para não comprar um aparelho sem certificação da Anatel. Exigir a nota fiscal e o termo de garantia. E a partir do dia 22, sempre verificar o e-mail e entrar no portal da Anatel e consultar se aquele celular é regular ou não. E a partir do dia 22, sempre verificar o e-mail e entrar no portal da Anatel